Terça-feira com instabilidades já acontecendo em parte aí do sul do Paraná, algumas áreas do norte de Santa Catarina e essas instabilidades elas se devem por conta do aprofundamento de um cavado invertido que aos pouquinhos vai se espalhando para as regiões aqui do estado de Santa Catarina, principalmente à tarde e à noite então aos poucos a gente vai tendo a influência desse sistema de baixa pressão que vai ganhando cada vez mais espaço no estado então o Rio Grande do Sul, por exemplo, a maior parte do dia é aproveitável com alternância entre nublado, alguns períodos de sol, tempo mais seco mas quanto mais em direção ao final do dia à noite em especial, maior a chance de chuva por conta do aprofundamento dessa área de baixa pressão esticavada e para quem está no sudoeste do Paraná, ainda é aproveitável pela manhã, mas à tarde e à noite já tem previsão de chuva mesma situação para o oeste de Santa Catarina, quem sabe durante o decorrer aí da metade da tarde para frente algumas áreas aí do noroeste do Rio Grande do Sul já podem, quem sabe, já ter a ocorrência de alguma chuva, beleza? nas outras regiões o tempo ele fica mais seco que eu não mencionei, o norte do Paraná e o extremo sul do Rio Grande do Sul bom, a temperatura ela se mantém mais amena, um sistema, esse sistema de baixa pressão, esse cavado invertido ele deve estar organizando muitas nuvens carregadas ao longo dessa quinta-feira, ou melhor, quarta-feira uma quarta-feira fechada, chuvosa em Santa Catarina, sul e sudoeste do Paraná-oeste e com algumas melhorias, breves melhorias na quinta-feira esse sistema ele se afasta e nós vamos ter aí o domínio do tempo bom com sol e poucas nuvens temperaturas que permanecem mais baixas ao amanhecer e com um dia, com um dia assim extremamente aproveitável outra questão, vai ter ciclone extratropical, essa baixa pressão, ela pode gerar um ciclone? sim, ela pode favorecer a formação de um ciclone, mas não tem nada de civilidade aqui para a nossa região nem em termos de vento, então vai formar lá no oceano Atlântico e provavelmente vai manter o mar mais agitado o que é normal, tá? não tem nada assim fora do comum, nada de anormal, beleza? o vento ele vai ficar predominante do quadrante sudoeste a sul durante a quarta-feira e que é a entrada do ar mais frio algumas rajadas de 50, 80 km por hora nas praias do litoral sul grande Foranópolis, até podem acontecer, mas não passa disso, que é normal e possivelmente que nós vamos ter o domínio do tempo bom na quinta aí na sexta para o sábado uma frente fria se forma novamente no estado e depois, respectivamente, se afasta muito rapidamente favorecendo a entrada de uma massa de ar polar e essa massa de ar polar deve estar proporcionando tempo bom e frio tanto no domingo e segunda ah, mas no sábado já esfria, sábado já vai ser um dia gelado com chuva entre a madrugada e início da manhã no máximo entre Santa Catarina e o Paraná e no máximo Rio Grande do Sul e o centro-norte e depois vai melhorando gradualmente no decorrer do sábado e muito, mas muito frio no decorrer é claro que eu digo isso porque é a primeira massa de ar polar, né? é muito frio durante o domingo e segunda-feira onde poderemos ter valores próximos ou abaixo de zero grau na Sé, a Catarinense também pode ter valores negativos, bem negativos algo em torno aí de 5, 7 negativo e é isso, pessoal provavelmente que a gente vai ter aí o domínio desse tempo mais firme aí na segunda terça, no mais tardar e depois lá pela quarta já tem algumas mudanças vou estar mostrando aqui alguns mapas rapidamente aqui do tempo beleza? essa baixa pressão que eu comentei esse cavado invertido que são essas linhas pretas aqui são as isobras curvadas, quebradas elas devem estar trazendo chuva elas já provocam chuva no sul do Paraná, centro-leste e algumas áreas aqui um pouco mais acima aqui pegando o oeste já vem trazendo chuva parte da manhã é aproveitável nessa área mais do centro-norte e o sudoeste Santa Catarina, Serra, Sul também é aproveitável alguma garoazinha aqui na serra e as outras regiões é chuva, né? e aos poucos essa baixa pressão vai dominando Santa Catarina entre a tarde e a noite aos pouquinhos, gradualmente e se estende para o Rio Grande do Sul até o período da noite provavelmente aí a gente vai ter essa baixa pressão bem configurada trazendo chuva e queda na temperatura aí ela forma esse ciclone que vai estar aqui no Oceano Atlântico vai estar aqui, ó 1.4 hectopascais que não tem severidade nenhuma, tá? pessoal, vai estar lá no oceano e vai manter uma condição de tempo firme na quinta-feira quinta-feira vai ser um dia frio a menos e com temperatura baixa aí na sexta-feira forma uma nova frente fria entre o estado de Santa Catarina e Norte e Rio Grande do Sul sábado ela se afasta e domingo, segundo, o tempo é bom e frio com geada no amanhecer a temperatura, ela permanece baixa hoje vai ser um dia friozinho provavelmente que a gente vai ter temperaturas máximas próximas aí da casa dos seus 12, 10 graus no centro-leste Serra, Panalto Norte Serra Gaúcha e uns 15, 16 no litoral 18, 17 no oeste de Santa Catarina norte do Noroeste e Rio Grande do Sul e quente lá no norte com 30 graus norte do Paraná, beleza? amanhã também um dia friozinho quente no norte e ameno nas outras regiões e na quinta-feira deve amanhecer bem mais frio mínima que deve ficar próximo aí dos seus 5, 8 graus na maior parte da cidade sendo que nessas áreas em tons de roxo entre 0 a 4 graus com alguma geada fraca e isolada principalmente nas baixadas e vales aí fica friozinho também na sexta e no sábado começa já frio mas vai esfriar muito rapidamente durante a tarde e a noite e no domingo ao amanhecer olha só o friozão toda essa faixa aqui mais do centro temperatura próxima ou abaixo de 0 grau isso é valores que podem chegar entre 6 até 7 negativos em alguns pontos aqui da Serra Catarinense, Serra Gaúcha no oeste do estado de Santa Catarina valores próximos aí de menos 1, menos 2 graus essa região aqui em azul tá vendo? então muito frio mesmo sudoeste, grande Curitiba também pode ficar negativo sudoeste do Paraná e no litoral também pode ter alguma geada fraca e isolada principalmente no litoral sul isso no domingo na segunda na mesma proporção um pouquinho mais fraca e aí na terça já perde totalmente a força é isso aí ah, do vento pessoal do vento que estão me perguntando não tem nenhuma relevância nesses próximos dias o vento ele fica hoje de sul a sudeste passando a nordeste 30, 50 km por hora então os 10U e volta a ter vento mais forte amanhã também amanhã, amanhã na quarta-feira só que aqui no litoral sul 50, 80 km por hora Cabo de Santa Marta Jaguaruna Rincão e depois a semana toda é tranquila tá? então tá acho que não tem mais muito o que especificar para os próximos dias lembrando que a primeira quinzena de junho ela foi mais seca e quente com padrão de bloqueio veranico e a segunda quinzena ela está sendo fria e chuvosa então provavelmente que agora as características elas vão ser de inverno dentro do que a gente já esperava certinho cara na mosca que a gente comentou tá tudo se concretizando inclusive o frio forte que vai acontecer no final de junho para julho que vai ser essa massa de ar polar a gente comentou que vai ter no mínimo umas duas ou três massas de ar polar no inverno e vai acabar se concretizando vai acabar se concretizando uma alternância entre frio e aquecimento então isso aí vai acabar se concretizando vai ser um inverno bem mais decente que o ano passado tudo dentro do que a gente já esperava beleza pessoal eu acho que seriam essas as informações tem algumas pessoas que comentam só uma dúvida bem rápida tem pessoas que comentam o que que eu faço nas minhas horas vagas quando eu não estou fazendo a previsão eu fico estudando geralmente tornados tornados estudo de casos que aconteceram em datas passadas então geralmente eu estudo agora no momento mês passado eu estava estudando muito a parte de ciclones então eu faço assim geralmente eu estudo um mês um outro mês eu estudo outro mas mais assim o que eu venho focado nesse ano aqui são linhas de instabilidades e super células tornádicas que já aconteceram aqui no oeste o caso que mais me chamou a atenção foi o tornado de Guaraciaba sem sombra de dúvida foi esse foi o campeão também teve um tornado que aconteceu em Chapecó que foi um F2 em 2015 teve um tornado que aconteceu em 2022 aqui em Guatambu que foi um F1 então a nossa região ela é uma região que ela é Guaraciaba também Belmonte teve mais um tornado que aconteceu em 2020 então essa região do oeste de Santa Catarina sudoeste do Paraná e noroeste do Rio Grande do Sul como um todo oeste da região sul do Brasil mas principalmente essa são rotas de tempo severo de tornados tá bom pessoal um abraço pra vocês tudo de bom e até logo mais não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like e até logo mais